Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz Mas as músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual Por isso é que se diz como ele é sentimental Romântico é sonhar e eu sonho assim Cantando essas canções para quem ama igual a mim E quem achar alguém, e quem achar alguém Como eu achei, verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Maestro Maestro, baixinho, baixinho E quem achar alguém, e quem Como eu, verá que lindo Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei E cada vez mais Só vocês, por favor Sempre Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido, amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar Que é a marca de uma nova dor Loucura Loucura, reviver inútil Se querer O amor que não se tem Porque eu voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedi que não me deixes mais Não tenho o que pedir Nem sei o que pedir Se tudo o que deseja Bate Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Canta comigo E então que queres tu de mim Se até o pranto Que chorei Se foi Por ti Não sei Maestro Percy A seresta na veia Juntos, juntos Que culpa tenho eu Que Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim Então que queres Então que queres Se até o pranto Que chorei Se foi Por ti Não sei E então que queres tu de mim Se até o pranto Que chorei Se foi Por ti Não sei E então que queres tu de mim